Fala família, beleza? Chega um novo recurso muito legal aqui no CapCut, que você consegue compartilhar os seus projetos entre o computador e celular, ou celular e computador, caso você queira editar no celular ou no PC. Então, vamos lá para o vídeo, eu queria mostrar todo o passo a passo para vocês. Vamos aqui no celular primeiro, lembrando que o seu CapCut tem que estar na última versão. Para isso, você vem aqui na Play Store, vai no seu avatar, vai no gerenciador de apps e dispositivos, ver detalhes e verifica aqui se tem alguma atualização do CapCut. Se tiver, você faça, né? Vamos sair, vamos lá no CapCut, eu vou abrir um projeto aqui, vamos aqui em editar, novo projeto. Eu vou escolher um vídeo aqui que eu fiz para exemplo, tá? Vamos adicionar ele e show! Você vem aqui e faz a sua edição normal no celular, tá? E beleza, fiz a minha edição aqui, coloquei dois efeitos, vamos dar um play aqui, ó. Esse efeito aqui de transição, né? E o próximo efeito aqui também de transição. Legal, né? Vou até colocar uma cor aqui, vamos colocar aqui filtros e vamos colocar uma cor aqui bronze, tá família? Só para dar um exemplo para vocês que irá também aparecer essa cor lá no computador. Show de bola! Você fez essa edição aí, por exemplo, vamos dizer que você precisa criar uma máscara ou utilizar keyframes aqui no celular. Só que no celular é muito demorado fazer isso. Então, eu quero continuar esse projeto lá no computador. Como você faz isso? Você vem aqui, ó, fecha a sua edição, né? Que ele vai salvar automaticamente. Projeto salvo, né? Vamos aqui na nuvem e aqui você tem 1GB disponível, tá? Para você obter 10GB de espaço de armazenamento, temos que fazer o backup de algum vídeo ou foto, né? Então, vamos aqui executar um backup. Você aperta aqui executar backup e você escolhe o vídeo que você quer fazer backup, o seu projeto, né? Então, vamos escolher o meu projeto aqui, ó, selecionar, executar o backup agora. Ó, tá executando o backup, ele tá enviando para a nuvem, né? Tem 127 MB. Vamos aguardar um pouquinho até enviar. Pode ser que demore um pouco, isso vai depender da sua internet, tá? Ó, tá enviando aqui, ó, show de bola. E eu utilizei 27 MB e ganhei 10 GB grátis aí. Lembrando que esses 10 GB é apenas por 2 meses, eu acho. Depois vamos ver isso aí, tá, família? Aqui tem o seu projeto na nuvem e você pode enviar modelos também, ok? Show. Já enviei o meu projeto na nuvem. Lembrando que você precisa entrar com a sua conta, né? Você vem aqui no eu e você loga com a mesma conta lá do contador, o mesmo e-mail, tá? Você precisa ter uma conta no CapCut para fazer isso aí. Show de bola. Feito isso aí, vamos aqui no computador. Show de bola, estamos aqui no computador. Vamos aqui abrir o CapCut. Lembrando que ele precisa estar atualizado para a versão 2.0 também, tá? Para você fazer isso, você vem aqui nas configurações, versão 2.0, o meu já está, né? Você clica aqui e aqui você pode verificar atualizações do CapCut. Se tiver alguma atualização, você vem aqui e faz, ele vai instalar automaticamente, tá? Lembrando que eu estou aqui na mesma conta do celular, né? E você vem aqui no espaço Odoriz, né? Que aqui é a sua nuvem. Olha só. Já apareceu o meu projeto aqui, ó. Basta você clicar nele. Confirmar. Ele vai começar a fazer o download aqui do meu vídeo que eu editei lá no celular e eu quero continuar a editar aqui no computador. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. Beleza, já terminou aqui. Vamos clicar no projeto. Aqui pediu para atualizar, né? Vamos atualizar. E show de bola. Olha só que legal. Está lá com o filtro que eu coloquei. E aqui, ó. Está com a transição que eu coloquei também. Vamos ver como ficou. Vamos colocar aqui, né? Para ver a transição, se está funcionando corretamente. Show de bola. Vamos ver aqui a próxima. Show. Então, galera. Tem alguns relatos. E se eu utilizar alguma transição do computador que não tem no celular. E enviar para a nuvem. E eu abrir lá no celular. Ou no computador. Vai aparecer a transição normal. Só que eu não vou poder editar a transição. Ou filtro. Ou algum LUT que você colocou. Tá? Então, tem esse pequeno probleminha aí. Por exemplo. Eu coloquei essa transição aqui do celular. Para mim editar no computador. Vamos supor que essa transição só tem no celular. Mas não tem aqui no computador. Se eu clicar nela. Não vai ter a opção aqui de você editar. Então, eu tenho que frisar isso aí para vocês. Ok? Mas. Ela vai funcionar. Só não vou conseguir editar. Só fica essa dica aí. Para vocês. O resto vai funcionar tudo normal. Beleza? Vamos fazer uma outra edição aqui. Eu vou criar um novo projeto aqui no computador. Vamos aqui no menu. Arquivo. Novo projeto. Dá um ok. Show, né? Eu vou abrir qualquer vídeo aqui só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu achar um vídeo aqui. Eu vou enviar esse vídeo aqui mesmo, tá? Família. Só que eu gravei a área de trabalho. Ok? Eu vou cortar ele aqui, ó. Deixar ele bem pequenininho. Eu vou colocar aqui algumas transições, tá? Eu vou jogar essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Vamos ver como ficou. Ok. Essa aí. E essa aqui. E eu vou colocar algum loot aqui também. Um pronto que eu tenho aqui. Vamos ver se vai aparecer no celular. Eu vou colocar esse aqui só para nós ver se vai aparecer lá. Show de bola. Fiz a minha edição aqui. Vamos aqui no menu. Voltar a página inicial. Olha, está aqui o meu projeto. Já está salvo. Vamos aqui no espaço de Odoriz. Na nuvem, né? Vamos carregar. E aqui você seleciona o seu projeto, né? Ó. Vamos selecionar aqui, ó. E vamos aqui enviar o nosso projeto. Ah, Odoriz. E como eu vou saber se você está fazendo o upload? Você vem aqui, ó. E clica nessa setinha aqui, ó. E aqui você pode ver o seu arquivo sendo enviado para a nuvem, né? Vamos aguardar aqui até completar, tá família? Ó, vai terminar de enviar. Enviou. Show. Apareceu aqui na nuvem o meu vídeo. Agora vamos lá no celular, né? Vamos aqui. Vamos abrir o CapCut. E vamos ver se o vídeo já apareceu. Vamos aqui editar. Vamos aqui na nuvem. E o meu vídeo já está aqui para eu fazer o download dele. Vamos apertar em cima. E está adicionando a lista de downloads, né? E vamos aguardar aqui fazer o download do meu vídeo que eu editei no computador. E eu quero terminar aqui no celular a edição. Ó, já está baixando aqui. Vamos aguardar aqui. Beleza, terminou aqui. Vamos abrir o nosso projeto. Editar. E ele já apareceu aqui, ó. Com o nosso LUT. E as nossas transições aqui. Muito legal. Então funcionou o LUT aqui também. Então é isso aí, família. Muito legal. Esse novo recurso aqui do CapCut. Ó, Zoriz, eu quero aumentar ainda mais os gigas aqui da nuvem, né? Então, você vem aqui na nuvem. Você vai aqui em atualizar. Aqui tem a versão Pro, né? Com todos os recursos liberados e mais 100 gigas de armazenamento em nuvem, né? Tem a versão de 40 reais por mês. 54 e 429 por ano, né? Muito legal. Só que eu quero só a nuvem. Então, você vai apertar aqui em cima em nuvem. E aqui você pode escolher, tá? Vamos atualizar. Ó, 10 gigas você pode utilizar de 3,50 mensal ou 24 reais anual. Então, tem 100 gigas, que é de 6 reais por mês ou 66 anual. E de 1 tera aqui por 19 por mês e 200 reais anual. Até que dá um preço legal, tá? Beleza? Então, basta você vir aqui comprar e fazer o pagamento, tá? Vai utilizar aqui a Google Play, tá? É isso aí. Valeu. Falou. E aí, tá? E aí, tá?